Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse Polo aqui é 2008, tá com roda de liga leve 1.6 completo Hoje vai sair a 38 mil reais, Kennedy 4x4, 2.5 completa, nova demais, não era carro de trabalho Hoje a 68.900 Celtinha 2007, modelo novo, básicozinho a 22.500 reais, Kennedy Paraty 1.6, track field de 2006 Banco de couro, carro tirado dentro do governador Valadares Hoje a 29.800 reais Fala o sedã Comfortline 2008, completasso de tudo, mais banco de couro na cor vermelha Ferrari Esse carro hoje a 40 mil reais Kombi 2007, 2008, 1.4, tá? Carro flex, nova demais, nove lugares, hoje a 35 mil reais E o telefone é 0, operador é 3, 3? 3, 2, 7, 6, 5, 4, 4, 2 Ou o celular? 8, 4, 24, 8, 7, 6, 7 O que, antes, queria agradecer o pessoal lá de Timóta, a Lúcia Tem mandado mensagens pra gente, conversado com a gente muito É fã do TVK e fã do Vinícius, um abraço pra você, querido É isso aí TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo Rua Rui Barbosa, número 80, em frente à Policlínica Ou pelo telefone 3279-0003 A Aprovale De volta com mais ofertas pra vocês aqui na Ford Brasalto 24 meses, taxa zero Agora, a grande novidade para esse mês, que já estava sendo buscado e esperado pelo comprador Também o Focus Hatch, temos promoções para taxa zero É só vir conferir Vamos lá, terceiro e último oferta